Fala aí nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, já é o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Alcobloso e hoje gente mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar sobre o Vitor Lec, porque o Atlético Goianiense pediu a volta do jogador e o Cruzeiro estuda o caso com seu departamento jurídico, porque o clube nele tinha informado há meses que tinha opção de compra de 50% do jogador até maio de 2022, então isso ainda é uma coisa que a gente meio que esperava. Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então assim galera, o atacante Vitor Lec está emprestado ao Cruzeiro pelo Atlético Goianiense até maio de 2022, mas o clube goiano notificou a Raposa pedindo o retorno do atleta antes do fim do prazo contratual. A informação foi antecipada pela rádio Sagres de Goiânia e confirmada pela Itatiaia. E o Cruzeiro, com seus advogados, quando apurou a reportagem, estuda a situação do atleta e o pedido do Atlético Goianiense, já que existe uma opção de compra estabelecida em contrato e o clube estrelado teria a preferência de comprar 50% dos direitos econômicos de Lec até maio de 2022. A rádio Sagres aponta que o contrato prevê um peso maior em relação ao pedido de retorno do atleta do que a prioridade de compra, e a dúvida que será sanada apenas após análise por parte do Departamento Jurídico do Cruzeiro. Vitor Lec está ligado ao Atlético Goianiense até 2025, e é um jogador que está nos planos do Cruzeiro, que tem interesse em adquirir metade dos seus direitos econômicos aí. E o valor pra esta aquisição está estipulado em 700 mil reais, né? Então, meio que assim, o Cruzeiro agora teria que comprar o jogador, né? E claro, as negociações seguem, o Cruzeiro continua meio que analisando junto com o seu Departamento Jurídico essa negociação. O Atlético Goianiense pediu a volta aí do jogador, e claro, né? É tipo, agora o Cruzeiro vai meio que estudar pra ver se consegue ou não efetuar a compra, e se ele pode efetuar a compra, né? Porque uma coisa que fica agora no ar é se o Cruzeiro meio que tem como ele comprar, né? Já que tipo, o contrato, segundo a rádio Sagres, né? Meio que ela deixa em contrato, o Atlético Goianiense fez o contrato, dizendo meio que assim, ó. Você tem aí prioridade de compra, 50%, 700 mil, mas se eu pedir ele de volta antes, meio que vale mais o que é a sua prioridade de compra. Então, isso aí é meio que o Cruzeiro vai estudar agora, e claro, né? Vale ver também o que o atleta quer, né? Tipo, se ele não quer ficar lá. Eu tava vendo alguns torcedores do Atlético Goianiense meio que perguntando se ele queria voltar ou não. Porque parece que quando ele estava lá, ele não estava com muita vontade de ficar lá, né? E aí, quando veio a proposta do Cruzeiro, ele quis vir, e agora quer ficar, e o Cruzeiro quer que ele fique, né? Então, deve meio que ser feita aí alguma costura de acordo entre as partes, né? O Cruzeiro deve sim efetuar a compra do jogador, e isso deve ir parar em negociações. É claro que a gente ainda não sabe se deve ser os 700 mil, ou se o Cruzeiro tem que pagar mais ou menos, né? Se vai vir para negociações futuras, né? Mas eu, no meu ponto de vista, eu queria que o Vitor Leca continuasse um jogador jovem, né? Promissor, tenha um futuro muito bom pela frente, é um cara que tem muita habilidade, né? E que pode ajudar demais o Cruzeiro, e como a gente disse pra vocês, né? Ele está nos planos aí da diretoria, nos planos da comissão técnica pra 2022. Eu não sei se ele seria titular, mas claro, vai brigar por posição aí sim, e é um jogador forte no nosso elenco, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho